Vídeo, mais um vídeo aqui do meu canal da Penha Dias E aí tá aqui a minha prima, ó Já tá aqui com a mão na massa, agora nós já ralamos E ela tá aqui agora só pra tirar o bagaço Você tira o bagaço, né? Sim E lá na festa, lá já tem a máquina e já sai tudo prontinho, né? Já sai o farelo, né, do milho, já sai pra um lado E o caldo sai pro outro lado Pro outro lado Aí já sai coado pra gente fazer já Fazer tudo Só temperar e fazer pra mãe Tá aqui, ó Acida coando o milho O milho tava mais duro, né, do que daquele dia que a gente fez aqui Daqui depois dá pra fazer o que, Acida, com esse aqui? Ah, dá pra fazer um bolo Dá pra fazer um bolo? Dá Aí põe o quê? Põe o ovo, põe açúcar, põe leite, põe manteiga Hummm Ou põe o óleo, né? Põe o óleo, é, põe o óleo ou manteiga Aí faz, pode fazer daqui, né? Você tirou dali É Então vamos lá, moça, trabalhar O maçudo vai ficar gostoso Ah O maçudo vai ficar gostoso Vamos lá ver o pai O que que o senhor Miguel tá fazendo O senhor Miguel tá fazendo couve Tá pegando couve aí pro couve, pai? Pegando couve Porque a mulherada tá só ralando hoje Hummm As mulheres só não ralam, né, pai? É Ralaram o dedinho Já ralaram o dedinho? Choraram um pouquinho A Jane ralou o dedo A Jane ralou A mãe dela ralou O Gleis já se ralou Eu tô esperando pra colocar a massa da pamonha na palha Quero ver se você vai conseguir pôr, hein, primo? Ah, isso aí eu vou conseguir sim Vai, né? Aí, ó Se eu não conseguir, eu coloco só o queijinho E a marca É, já ajuda Aí minha mãe já fez os amarrinhos aqui Pra pamonha Aqui já tá A água aqui já Não teve como fazer no fogão de lenha Porque Tá As lenhas tá tudo molhada Com a chuva aqui Aí o tachão da Da mãe aqui, ó Tá aqui Tá lá a prima ali A Maria Cheia de milho É Cheia de brilho De milho Porque o que a gente aprende Tem pessoa que fala assim Ah, eu esqueci Mas Eu acho que o que a gente aprende A gente nunca esquece, né? Verdade Porque eu aprendi lá na roça O tio Miguel Teja as paciências aqui Do que é igual Apanhar de chicote Ah, vai apanhar das mulheradas A gente tá perdendo Tem mais mulher do que homem aqui, né? E assim O que a gente aprende Nunca A gente esquece, né? Aham A mesma coisa é Quando Mata um porco, né? Você sabe fazer Lidar com o porco Faz muitos anos Mas Eu sei Então Se for pra fazer Eu sei fazer Aham Né? Seus temperos muito bons Seus coisas muito bons Tudo gostoso que ela faz Né? É só colocar amor em tudo que faz Ah, verdade É Isso aí E tem coisa assim Que a gente aprende E a gente tem que Passar pros outros também, né? Cida A gente não pode ser egoísta Não é mesmo? Não Não pode ser egoísta De não querer ensinar Tem que ensinar Acho que tudo que a gente faz Um pouco A gente tem que passar Pra nova geração, né? É Pra aprender E fazer Né? E dizer, né? Pros filhos dos filhos Né? Aham Pra Que foi Ah, foi fulano Que ensinou Minha avó Foi minha bisavó Meu avô Né? Então tem que Tem que levar o legado, né? Tem Pode abandonar As raízes da gente Nunca pode Deixar morrer Aqui o que a gente aprendeu Né? É verdade Aí tá aí Ela se espreme bastante Aí Gostava muito De estar junto Com as minhas primas Né? Fazendo Ah Ana Maria Tarsilha Ah E elas gostavam E da Lina Na casa Na casa da dona Maria Né? Onde que eles moram hoje? Hoje eles moram em Pozo Alegre Pozo Alegre É Aí você tem Você tem essa lembrança, né? Tem Tem essa lembrança Lembrança muito boa Nós era muito feliz na roça Não tivemos muita infância Mas era feliz Era feliz A infância era trabalhar, né? Era trabalhar Você trabalhou na enxada? Trabalhei Fazendo o que com a enxada, assim? Capirar arroz Capirar feijão Capirar milho Quebrar milho Quebrar milho Colei milho Abóbora É Panha café Você fez tudo isso Andi e Pa São José Tudo isso eu fiz Andi e Pa São José Eu fiz tudo isso Ah Olha que delícia Né? E é gostoso, não é? Da vida na roça Não é bom? Nós divertíamos muito Enchia as paciências Um do outro Entrar embaixo de pé de café Puxar o pé no outro Vocês faziam muita arte Então Sim, mas era Garde gostosa Brincadeira saudável Brincadeira saudável, né? Porque hoje em dia Né? Os jovens não tem Assim, não sabe brincar Não tem brincadeiras É Hoje é o tal do bullying Que eles falam, né? Que homilha, ofende, né? Despreza, menospreza, né? Desvaloriza o ser humano, né? É verdade E antes era uma brincadeira gostosa Saudável, né? Aí você gostava, então De ficar escondido No pé de café E puxar o pé do outro Eu gostava No domingo Corria atrás de frango Matava o frango Fazia, ajudava a fazer almoço Aí na parte da tarde Ia pra casa da minha avó Que ela tinha um terreiro grande lá, né? Aí lá nós ia pular corda Amarrar a balança na figueira Pé da casa dela Bater peteca Bater peteca você jogou muito, né? Ah, sim Não tinha bola, não tinha boneca, né? Não, era boneca de espiga de milho Ah, é Porque a gente pegava as mais bonitas lá Do milhará, né? Oh, eu fiz muito isso Aí ia lá na roça Aí nós ia na roça também Às vezes falava assim Ah, o pai da Tarsilha mesmo uma vez Falou assim Ah, essa melancia eu vou deixar pra semente Aí nós fomos lá e Cortamos uma tampa nela Chupamos tudo e Deixamos ela do mesmo jeito no pé No outro dia amanheceu o murchi Ele falou Nossa, mas o que que Aconteceu com a melancia Que eu deixei pra semente Mas mal ele sabia Que a fia dele tava junto Que vocês tinham feito arte Tinha chupado a melancia tudo É, mas foi muito engraçado, sabe? Tadinho E levou tudo na brincadeira, né? É É Assim Eu mesmo eu tinha ele Como meu segundo pai É Ele era muito bom Sim Ah Que lindo, Cito E dá saudade das coisas Da roça Da infância da gente Era muito sacrificoso Mas era assim gostoso Porque a gente era o mais unido A família, né, Cito? Sim, da família Não tinha essa pressa Que tem hoje Cidade grande, né? Matava Se a gente matava um porco Um catado, né? Que engordava Aí a gente dividia Um pedaço de carne Pra todos Porque Na fazenda que nós morávamos Era tudo Primos, né? Primos Primas da minha mãe Uhum Meu avô Era administrador da fazenda, né? Uhum Agora eu quero ser Então era muito bom Ih, tem muita coisa pra falar Nossa Ah, mas pode falar, uai Ah, não A gente começa Chorar Ficar bem emocionado, né? Mas é bom, né? É que tá saudade Coisas boas, né? Coisa boa da saudade É E aí você aprendeu a pamonha Fazer com quem a pamonha? A pamonha e eu Fazer com a minha avó Minha mãe E a A dona Maria Do Sousa Maria Que eu tô falando Ah, Maria do Sousa Maria É Eles moravam tudo na fazenda Moravam tudo na fazenda E aí tudo que ela ia fazer Aí ela gritava eu Ah, pra Cida ir junto É Cida, vem aqui ajudar Aí eu ia Ficava lá na casa 10, ajudava Uhum É Aí no final de semana Eu com as minhas primas Nós ia limpar arroz Pra semana inteira Ah, vocês irem no pilão É, no pilão Uhum Cada uma pegava a sua lata De arroz Aí um final de semana Era em casa Outro final de semana Era na casa da Tercília, né? Da Ana Maria Uhum Outro final Era na casa da Ana Maria Então cada dia Então cada dia Era na casa de semana Numa casa Vocês conversavam Brincavam Cada dia Na casa de um Né? Uhum E a gente É, socava assim De três no pilão Três? De três Nossa Mostratinho Nós limpavam as três lá De arroz Arroz Olha Né? Uhum Mas vocês comiam arroz todo dia? É, todo dia Todo dia tinha arroz então? Tinha, ué Porque tinha que Tinha que deixar pra semana inteira já Porque a gente saia cedo pra roça Uhum E lá na fazenda Era o que? Na fazenda lá É Era boi Era Tinha boi E tinha Tinha as vacas Tinha as vacas E tinha Leiteira, né? As vacas leiteiras Ah, sim E o pai era E podia plantar Podia plantar Cada um Cada um Cada um Cada colono É, cada colono Tinha o seu O seu pedaço de terra, né? Pra plantar Aí podia criar porco Podia criar galinha Isso Criar o porco Criar galinha Né? Aí era bom, né Silvia? Muito bom Aí matava porco Vocês não sabiam mexer porco Aí tinha que dividir um pedacinho Ah, já A gente dá Dá um pedaço pra cada um, né? E assim E quando eles Matavam também Eles davam uma porvinha pra vocês? Eles davam Uma porvinha que eles fazem, né? Ou dava uma porvinha pra vocês? É, dava uma porvinha pra nós É Né? Uma provinha de dar carne do porco, né? Isso E era bom E a pamonha também Quando vocês faziam também Juntava um monte de gente? A pamonha era assim também Juntava bastante gente? Isso Aí fazia? Isso, aí fazia Falar que era do meu tio A casa que era da minha avó A minha não tem mais Já acabou Aqui nós moramos também Já não tem mais Aí já também Já faleceu os donos Ficou pros herdeiros também É Faleceu os donos Que eles não tinham nem um filho Aí ficou pro sobrinho Mas como o sobrinho não soube muito administrar Administrar Perdeu tudo Perdeu É difícil, né? É Mas ainda tem Ainda tá lá Ainda existe a fazenda Existe Lá um lugar, né? É Uma casa só lá Eu mesmo Faz muitos anos Que eu não voltei lá Mãe Então tá aí, ó Ela vai coar Daqui a pouco eu vou mostrar já Ela temperando E colocando na palinha Tá bom? Mãe tá uma prima Temperando Já pôs um saquinho De açúcar? É Pôs um quilo Pôs um pouquinho de sal, né? Não deu pra me filmar Que eu fui lá pegar o sal E esqueci Agora que eu lembrei Não tem medo de quantos pamonhas Dá essa bacinha aqui, né, primo? Por enquanto, não Só depois Só depois de cozido Aí a gente conta quantos fez É Quantos que deu, né? Né? Ai, ai Dá trabalho Dá trabalho Dá trabalho pra fazer Dá trabalho pra fazer Né? Uhum Né, Don Lazinha É É É bom É comer É só, sabe? É a Maju 1 e o Maju 2? Falta Fazer também é bom Não, vai comer melhor A Maju 1 e o Maju 2 É Mas um é tia, outro é sobrinha? Um é tia, outro é sobrinha Você é o que da Don Lazinha? Você é o que da Don Lazinha? Sobrinha 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 com a Maju Ah Aqui é um rolo de café com bolo É um rolo de café com bolo? Ah Tudo fica uma panela Tudo fica uma panela só Ó, é Passa a mão aqui Pra aproveitar É Ó Nossa Olha quanto amido lá embaixo mesmo Tá difícil, tá pra você passar a mão Amido de milho É, amido de milho mesmo É Mas se perder isso aí de pamonha Olha aí, não pode não Tem que aproveitar Tem que aproveitar tudo Né? Já que eu mostro então Ela embalando já nas painhas Aí você vai pôr o óleo É Tem quantia? Ah, um copo mais ou menos Um copo? Mas eu não costumo medir não Eu É no zóio? É no zóio É por um tanto Dá o açúcar lá Mais o açúcar Vai pôr mais Vai pôr mais de um quilo de açúcar Mais um quilo não, né? Você vai Você vai experimentando até Até ser Até Ficar no ponto, né? Uhum Não Não Vai cair daí Deve ter que me acercar Tá bom Vamos lá Tem que pôr no açúcar até Até sentir o gosto Não pode ser muito doce Porque senão fica muito ruim também, né? Mas ela tem que estar no ponto, né, Cita? É A bacia tá muito cheia Tá Você não quer dividir? Não, mas daí depois fica desigual Ah Fica desigual É Mas lá na festa de Santana, lá da Pamonha, lá que vai ter agora em março Você não Não é um panelão que você vai medir as 30 mil espicas de mil Pelo amor de não, né? Coada não, pelo amor de Deus, né? Como? Sim Uais? Porque senão perde o sabor uma da outra não É, lá eu tempero assim, nas bacias, assim, ó Ah, tá Entendeu? Aham É, uma bacia dessa Aí eu tempero Aí coloco lá pra ir fazendo Pra ir fazendo a Pamonha Aí pego outra bacia e vou e assim eu vou indo Até É Põe lá uma quantidade de Ah, tá bom, não é tudo uma vez, né? Não Não tem nem como Trinta mil espigas de milho, tá louco, né? Não, mas essa trinta mil não é só pra boi, não É O bolo É o bolo O cural O suco O suco de milho E o milho cozido E o milho cozido E aí isso aí é servido lá na praça É vendido, né? É, vende lá na praça Isso Fazendo no salão Paroquial e Vende lá na praça Aí é só a Pamonha Não tem Um suco Uma bebida Só o suco de milho Não, aí eles fazem Pastel Faz bolinho caipira Ah, tá Tem refrigerante Tem suco Ah, então tem mais coisa Tem mais coisa Porque Já é a tradição, né? Que o bairro é um bairro mineiro E as pessoas já Eles já acostumaram já, né? Uhum É Não é só Eu acho que tem que tomar suco Tem que tomar suco? Pra você ver, Pam Põe pra Pamonha Vamos lá É, tá faltando um pouquinho É que o açúcar O açúcar refinado é rapidinho, né, Cida? Pra gente sentir, entendeu? Tá Né? Aí, ó Tá aí Já que eu vou filmar ela pondo na painha Ó, vai lá, Tia Cida Então, aqui agora pegando a palha Daí vai fazer o copo aqui, né? Uhum Aí muita gente não sabe fazer Aí depois pega aqui Aí vai encher Né? Uhum Tá bom? E põe o queijinho Aí põe um queijo aqui no meio Pra quem gosta de queijo Aí nós não gosta, né? Aí depois a gente vem com a outra aqui A outra tá Aí, ó Já tá aqui a pamonha Tá aqui cozinhando As meninas tão lá, ó Não Não vai usar obra, né, Cida? É Tá ensinando as meninas, Cida? Mãe, eu vou cantar na sua cadeira Ó, tá Tá ensinando aqui Ai, ai Tá bom aqui, ó Tá aqui Aí, ó Tá aqui Lá é seis fogão Lá onde você faz Pra festa Vamos lá Já tá cozido? Então a Cida já falou O que que tá cozido A papaya tá amarela Assim já tá cozido Você quer Pega uma pra nós experimentar, então? Pra nós abrir ela Vamos lá experimentar, Cida? Aí, ó Já tá cozido, ó Quando a papaya tá amarelinha, assim É que a pamonha já tá cozida Ah, então tá bom Aí agora nós vamos experimentar Isso Traz aqui, mãe, ó Vamos lá Peraí, peraí Maria Vitória vai experimentar? Vai, Maria Vitória Não, eu vou experimentar com o seu pai Pai Ah, você vai experimentar com o seu pai? Deixa eu abrir um aqui Pra... Tá quente? Tá quente, 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 quente Tá quente, quente Tá quente, né? Tá cozido, assim? Tá cozido? Tá E tá bom de tempero, do sal, do açúcar, quer dizer, né? Vamos experimentar, né? Vamos Trabalhou, fez, tem direito de comer Muito bom Tá bom? Tá no ponto? Tá no ponto Tá no ponto? Não tá? Não tá aguada? Não Nem tá muito doce? Não Então tá bom Obrigadão, povo aí Tchau, Cida Valeu todo mundo aí Obrigadão, gente